Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala é o HavaCraft e hoje, gente, estamos aqui para fazer mais uma gameplay de um jogo totalmente diferente do canal, né? Não estou hoje jogando Minecraft, fazendo a série Shumleves, que é uma série muito querida que voltou, gente, a gente lá já lançou dois episódios novos da série, mas hoje eu estou aqui de gravar uma coisa nova, uma coisa, tipo assim, um jogo ótimo que eu estou também começando a ficar viciado, que é o Clash Royale, que é um jogo, tipo assim, muito legal, é um jogo estratégia e, gente, eu posso falar para vocês, gente? Eu já consegui uma lendária, que é uma carta muito, muito, muito rara, mas rara que a épica, mas o mundo de vocês já deve saber isso, muita gente aqui do canal que me segue, eu recebi uma, eu recebi mensagem de um amigo que dizia que eu tinha que gravar esse jogo, porque muito em outubro eu estava gravando esse jogo, também tem muita gente gravando Roblox, essas coisas, mas o Clash Royale é uma coisa que é muito legal, eu gostei muito do jogo, também, gente, depois desse vídeo eu vou postar Roblox, que é uma série que vocês gostam muito, porque é uma das séries que tem mais like e mais visualização aqui no canal, então eu vou trazer um vídeo de Roblox hoje, depois desse vídeo, depois que eu postar esse vídeo, talvez você pode estar vendo esse vídeo, e o vídeo de Roblox já esteja no canal, mas hoje a gente vai jogar um pouco, eu não vou jogar na batalha, porque eu entrei na arena 4x8, e se eu perder, eu vou ser rebaixado, então eu não quero ser rebaixado por enquanto, eu também quero ganhar um pouco de ouro, porque eu já criei um clã, o Zaki também já está aqui, eu já promovi ele a colíder, então, ou seja, o nosso clã é Guerreiro Z, e só tem duas pessoas por enquanto, se você for procurar, vai ter um montão de clã que tem esse nome, mas o nosso só tem duas pessoas, então, se quiser, por exemplo, entrar no nosso, você tem que achar o nome RafaCraft, que é esse daqui que está aparecendo, RafaCraft, e Zaki83, se você quer entrar no nosso clã, vai ajudar a gente a crescer, e tudo mais, então você pode entrar aqui no nosso clã para poder ajudar a gente, e também, eu também vou fazer uma série desse jogo, no que eu vou batalhar contra os inscritos, você que é inscrito aqui no canal, tem um jogo, entra no nosso clã, que a gente vai fazer uma série com os inscritos, batalhando contra eles, eu e o Zaki, no final do ano, eu não posso agora por enquanto, porque eu estou tendo prova, e eu não vou poder gravar por um tempo, não vai ser assim, muito louco, vai ser só duas semanas, mas depois eu vou gravar e a gente vai fazer uma série com os inscritos, batalhando contra eles, mas vamos deixar de rolação, né, que eu estou falando demais, e bora aqui batalhar contra alguém, ok, é muito rápido, né, de você encontrar nas batalhas em dobro, vou aumentar aqui um pouquinho só, né, porque eu gosto de, tipo, tudo bem, o importante desse jogo é que a gente até é estratégia, aqui, ó, e também, o que eu uso muito, por exemplo, Rafael, como é que você, por exemplo, chegou tão rápido na Arena 4, gente, eu estou aqui nesse jogo há três dias, e eu já estou na Arena 4, é porque é o seguinte, nesse jogo, eu disse que é estratégia, certo? Mas o que é mais importante, por exemplo, assim, você saber vencer, é você saber a fraqueza de cada carta, se você sabe a fraqueza de cada carta, por exemplo, do exército de esqueletos é a bruxa, as flechas, e algumas coisas que dão, por exemplo, do bebê dragão é a bruxa e a mosqueteira, a da pé que é o exército de esqueletos, e o do exército de esqueletos é a valquíria e qualquer outra coisa que lance, ok, ó, eu não tenho valquíria agora porque eu lancei lá porque eu sabia que o cara ia lançar exército de esqueletos ali, então eu pensei, também tinha a mosqueteira, se eu tacar aquela torre ali certamente eu vou, eu vou, pode ter uma chance, e o meu parceiro lançou aqui um trem, o ruim é que, nossa, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer o que, um sacrifício pra poder fazer outro, não, pra poder salvar, aí meu parceiro ali tá cuidando do lado, certamente vai derrubar essa torre, ó, porque é só mais um hit, ó, acabou, aí é só proteger, no máximo, o que você tem que fazer é derrubar uma torre, aí você já ganha o jogo, não é necessário você derrubar as três, né, como, mas, ah, Rafael, ele não sabia disso, disso, o importante, por exemplo, assim, pra mim, que eu jogo muito e também que eu não sou, eu sou bom, mas não sou, tipo, assim, tipo, Educoff, que joga, isso estranho, entendeu, eu não sou que nem aqueles youtuber, ô, caramba, eu juro pra você, eu odeio gigante, porque o trem não morre, aí os caras colocam, o gigante aí coloca outra coisa pra bater, olha, outra coisa que também é a fraqueza do cavaleiro e a peca, é a bruxa, porque ela faz os esqueletos, também não dá, peraí, deixa eu ver, também, o das esqueletos também é o que, aqui, ó, ok, que é só derrubar aquela torre, que acho que o cara ele não vai, não, ele vai defender, só que acho que a peca, ela vai pegar primeiro, quer ver, aí, aí é só, ai, droga, ferrou, o meu colega saiu, então eu só preciso aguentar essa torre aqui, se eu aguentar essa torre aqui, fechou, assim, eu vou vencer sem o meu colega, nossa, tá, eu tenho que esperar, tem que esperar, tem que esperar, hoje, que a gente não vai, não vai causar tanto dano, mas eu não quero, eu quero prevenir, antes prevenir do que remediar, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, nossa, fiquei com 285 de life, o ruim é isso, tipo assim, que você tá jogando batalha em dupla com um amigo, com um cara aleatório, e o cara no meio da partida sai, aí fica difícil, aí você tem que ir por sua própria conta em risco, eu vamos aqui de novo, né, espero que o meu parceiro de equipe não me abandone, como esse cara aí fez, porque eu quase perdi por causa dele, deixa eu ver, gente, aqui, ó, também outra coisa que acho que é muito desigente, na batalha de dupla, se você clicar aqui, por exemplo, no seu colega de cansa, você pode ver as cartas que ele já tá usando, aí vocês podem, por exemplo, fazer um combo, pra quem não sabe disso, é só você clicar aqui em cima do seu colega de classe, ok, ai, nossa, ó, eu giro por, 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 pra você, gente, eu odeio combo com o gigante, é, ok, ó, a Bruce já vai matar ali, o ruim é que eu não posso soltar as esqueletos, porque tem, e o, e o cara do time, do meu time não tá me ajudando, o cara não tá jogando nada, aí, ó, aí, ó, finalmente, né, mas imagina assim, depois, você podia ter lançado antes, né, que agora o bicho aí vai matar a nossa torre, mas não, não vai dar, não vai dar, a bomba explodiu, assim, o cara podia ter ajudado, mas o cara decidiu não ajudar, ele só ajudou depois de 300 anos, não vou ativar a lendária agora, por quê? porque a lendária, por exemplo, que é o meu lava round, eu não vou ativar ele, por dois motivos, o primeiro é que ele gasta muito, e segundo, porque ele não ataca, por exemplo, esses mini players, os outros, ele só ataca as torres, então não vai ser bom, se caso ele ataca, porque ele tem um dano enorme nas torres, mas se fosse, ah, o cara vai soltar P.E.K.K.A., mas pra quê? Não, guarda P.E.K.K.A., ai, ferrou, peraí, ai, sabe o que vai acontecer? Nossa, eu já sei o que vai acontecer, vai soltar, peraí, ixi, ferrou, eu não tenho nada pra atacar, pra atacar no ar, ai, vai atacar meu corredor, hum, só que eu não vou dar tempo de eu matar esse bichinho aí, eu não sei qual é o nome, servo, servo, é, servo, certamente os caras vão ganhar, né, porque eu, nossa, eu odeio quando joga duas caixas ao mesmo tempo, fica muito apelão, hum, peraí, a única maneira, ó, aqui, ó, aí solta esse aqui, ó, nossa, o cara fez muito bem, eu ainda fui esperto de lançar isso aqui na hora certa, ai, mas que coisa, soltou, vai, o Kyrie, né, seu Vagas? Ai, mas que coisa, não vai dar, não vai dar, não tem como, ó, aí, ó, não vai dar, não tem como, não tem como, ó, aí, ó, o trem aí vai matar, o cara tá atacando pra, assim, em vez de ele tacar outra coisa, não, ele tá atacando só a carta que ele já sabe que vai morrer, e ele também não tá defendendo, não, ele vai defender, né, então deixa eu tocar aqui, que é a Valkyrie, né, pra matar esses, ó, aqui, ó, se eu conseguir até, ah, mano, cara, ele tem flecha, eu perdi, mas eu não deixei as outras torres, né, o, a sua idade ainda fica, tem, fica, mais ou menos intacta, né, quando você só perde, quando você perde uma torre, quando você perde as torres, aí é que você tem que ter vergonha mesmo. Ok, bora mais uma, vamos ver. Deixa eu ver as cartas que o cara tem. Se lançar o BB Dragão e eu lançar o meu, vai ficar muito apelão, aí eu lanço a Bruxa, aí fica muito forte. Hum, eu odeio esses bichinhos, hein, vai, peraí, eu vou soltar a Valkyrie. Quando eu solto a fraqueza do Glob, nossa, esses caras tem, como é que fala? Aí é só lançar isso aqui, ó. Hum, o cara tem raio. Peraí, eu não preciso me preocupar com o que ele serve, ele já vai morrer mesmo pra ato aí, ó. Três, já, já matou. Ah, filha da mãe! Beleza! Peraí, aqui. Fúria. Beleza, filha da mãe, agora esses caras aí vão ver. Aí vai morrer, ó, quer ver? Ah, não sei se vale a pena fazer isso aí agora. É, não vale. Porra, é que eu não tenho nada pra defender ali. Porque meu é, assim, exército de esqueletos, lava round, corredor e peca. Não vai adiantar pra ser, pra defender contra exército de esqueleto. Mas exército de esqueleto é bom pra matar isso aqui. Não vale tanto, mas pelo menos é bom. Deixa eu ver. O que eu posso fazer? Eu sei que quando eu lançar o corredor, ele vai lançar, tipo assim... Ai, ferrou. Não tem como não, não tem nada pra defender no ar. Não ainda, eu não quero gastar o meu elixir. O próximo era bruxa, se eu tivesse a bruxa agora dava pra defender, só que não dá. Não tem nada agora pra defender, só tem pra defender dos goblins. Boa, agora dá. Aí vocês... Aí, ó, taquei outra. Aí vai ficar muito mais apelão. Aí, ó. Vai perder a torre, quer ver? Ah, qual é? Ah, tem como não. Nem sempre se dá certo. Nem sempre se dá certo, né, como pode se dizer, mas é divertido. Por mais que você não ganhe, até porque você não perde nada perdendo essas batalhas em duplas. É até divertido você jogar muito. O problema é que... O que eu acho que eu perdi? Porque os caras... Por exemplo, esse item é level 7. Eu com esse cara aqui... Ah, mas que coisa, você não pode ficar um minuto falando. Aqui, ó, soltei o combo. Nossa, eu odeio esse gelo, gente. É muito irritante. Mas isso aqui vai derrubar, quer ver? Se pegar, pega. Aí, a mosqueteira vai matar. Beleza. Aí tá com a bruxa, que vai lançar mais... Hum, mas matou minha bruxa, filha da mãe. O cara ainda jogou mosqueteira pra atrair o exército-esqueleto. Vai adiantar o quê? Vai. Bom, a torre vai se matar a maioria, então não tem problema. O problema é isso aqui, ó. Não! Nossa, meu Deus. Se lança fogu... A gente aí ferrou. O cara tem foguete. Ai, filha da mãe. Não. Você vaza. Vaza. Uma símbolo bem mais forte que exército-esqueleto? Desde quando? Ah, mas que desgraça. O que eu faço? Ah, não. Eu juro pra você. Dá uma raiva esse gelo. Você não tem noção. Se a bruxa dele morrer aí ferrou. Ah, graças a Deus. Filha da mãe. Agora você... Ah, não. Eu juro pra você. Dá um trabalho. Faz esse combo aí, por exemplo. De bruxa com a horda de servos. Aí o cara, assim... Tá com o trem, o cara já mata na hora. Você vaza. Você vaza. Vocês vazam. Você não vai fazer como nenhum não. Com exército-esqueleto. Vai. Droga, não tem mais nada. Não, eu tenho a bruxa. Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, senhor. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Meu Deus. Ok, dois bebês dragão. Dá conta. Dou conta. Aí o kombão. Aí o kombão ali, o kombão. Bruxa com mosqueteira. O kombão apelão, o kombão apelão. Esse aqui também, ó. Não, vai derrubar. Não vai derrubar outra, não. Ah, qual é, ô? Tem como não. Morte subida. Esse aqui é derrubar. Talvez ele vai derrubar, né? Porque a torre dele é o cara que... Não, 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 não. Não vai fazer isso, não. Vaza. O cara vai ter que defender ali. Vê por que ele não toca no meio do trem do exército que ele tem que matar mais rápido? Não, o cara é burro ainda. O cara é burro, né? Não vai, não faz isso comigo, não. Por favor, faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não. Não, Bergu. Não, vai, não. Caramba, foi essa aí, foi pro pouco, hein. Eu ganhei alguma coisa. Eu acho que é do bairro do clã, eu acho. Eu acho, eu não vi. Deus bom, eu cheguei aqui umas partidinhas, né? Depois eu posso fazer um vídeo jogando na batalha. Só tô com medo de perder, porque eu não... Demorou tanto pra eu chegar na Arena 4. Eu tô com medo de perder as batalhas. Deixa eu ver, eu acho que eu quero escrever esse... Nossa, eu não tenho nada, eu não tenho essa esquela. Se eu tivesse... Nossa, ainda bem que eu taquei mosqueteia, porque aí vai tacar... Ou é que eu não posso tirar... Meu Deus! Não, eu juro, eu odeio esse combo de dois balões. É muito apelão. Não tem como você vencer. Porque se não é um, é outro. Então você fica mais difícil pra matar. E meu mosqueteio tá quase indo pro inferno. Depois dessa. Bom que o dragão aí do cara aí já tá morrendo. Deixa eu ver aqui. Onde... Ele atacou ali. Vai atacar mais um aqui. Vai atacar essa aqui. Aí vai derrubar essa toa, quer ver? O cara não vai defender. Ele já viu que já tá morto. Morreu já. Aí, ó. Ela vai ativar a bruxa, mas a bruxa... Mas... Ferrou. Não tem nada. A bruxa tá atacando a torre. Ah, não. Não, bergue. Bergue. É, não tem como, não. Não tinha como. A bruxa tava atacando a torre. Se ele derrubar essa torre aí, fechou. Aí o cara não tem como vencer. Porque a nossa torre tá intacta. Ok, a bruxa tá focada no dragão. Se acertar... Ah, fechou. Nossa, faltou um pouquinho. Nossa, eu só sei que eu não tenho nada pra jogar no ar. Eu vou tacar isso aqui pra distrair o dragão. Beleza, fechou. Agora eu só tenho que defender. Mas isso aqui, ó. É o combo do ataque no ar. Isso aqui é o ataque aéreo. O combo ataque aéreo que eu chamo. Que só ataca no ar. Fechou. O cara não tem mais como vencer. Eu só tenho que jogar uma carta muito boa. Não tem como matar isso aqui tudo. Tá escoroso. Essa aí foi boa, hein. Deixe admitir. Muito bem. Vou... Então, ó, cara. Eu vou batalhar mais uma vez. Eu vou batalhar aqui mais uma vez. Lembrando que também vai ter mais uns vídeos de robôs. Quem tá esquecendo. E também se você quiser entrar no nosso clã. O nome é Guerreiro Z. E o meu nome é Rafa Craft. E aí eu posso... Os três primeiros que entrarem no nosso clã. Eu vou promover o primeiro... O primeiro que entrar vai ser promovido a co-líder. E os outros dois vão ser ancião. Entendido? Sei que não pode ser muito bom isso. Mas... Já é uma coisa, né, gente. Lembrando também que no final do ano... A gente vai fazer aqui uma batalha contra os inscritos aqui no Clash Royale. E... Também, gente. Eu tô pensando em fazer uma coisa. Eu tô pensando. E no final do ano também. Eu vou querer fazer uma coisa. No final do ano vai ter essa batalha aqui. Eu já tô até pensando. Eu vou... Porque é o seguinte. Eu tô juntando dinheiro. Pra gravar... Pra comprar uma GoPro. E também pra gravar... Pra tentar comprar dois jogos. Os dois jogos são Sonic Forces. E Lego Marvel Super 2. Eu vou fazer uma série dos jogos. Eu... Quando eu comprar os dois. Eu já vou comprar uma câmera boa. Pra poder gravar os dois jogos. Se eu não conseguir. Eu vou ter que gravar no tablet. Me desculpa, gente. Mas... O que eu tenho lá pra gravar os meus vídeos. É o meu tablet que eu tô usando agora. Eu gravar o meu vídeo daqui. Então eu vou ter que... Caso eu não conseguir comprar a GoPro. Que eu quero muito pra gravar. Vlog pra gravar... Jogo. Ah, não. Mas pera aí. No WhatsApp tem como gravar. E só você mandar pro... Pro dispositivo. Aí você já manda pro YouTube. Tá bom, então. Aí eu vou fazer uma série do Lego Marvel Super Heroes 2. E do Sonic Force. Que são dois jogos que vão lançar em novembro. O Sonic Force já foi... Anunciar... Já foi lançado aqui no Brasil. Pra Xbox One. Só que ele não tá nas horas. Porque ele tá por enquanto em São Paulo. Nas cidades aí mais famosas. Como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. E aqui no Brasil, ele tem... Ele tem mais ou menos... Ele pode chegar... Ele pode chegar terça ou pode chegar quarta. Depende... Depende do tempo que... Os Estados Unidos mandar o jogo pras outras cidades. Certamente pode ser na quarta. Porque na quarta já vai... Eles anunciaram que vai ter o jogo aplicativo de Sonic 4 Speed Battle. E aí após isso, eles anunciaram que o jogo pro Xbox One e pro PS4 já ia estar na loja. Mais ou menos dois dias depois desse aplicativo lançar. Certamente pode ser quarta. Ou pode ser terça. Ou pode ser quinta, caso eles demore um pouco. E aí já vai dar pra poder fazer a série de Sonic Forces. Aí eu vou ter uma... Caso lance na terça ou na quarta. Eu vou ter um... Eu já vou no primeiro dia já vou ter... Pra gravar pelo menos o primeiro episódio. E também eu vou... Depois eu vou ter dois dias. Que é o final de semana pra poder gravar. Entendido? Aí no final do ano também que já vai ter as vezes tudo. Eu vou querer fazer... Com a GoPro que eu vou comprar. Eu vou querer gravar uns jogos. Eu vou também fazer o campeonato no próximo ano. No ano menos eu sei que vai ser o campeonato Saiyajin e o campeonato Ninja. Que vai ser uma disputa entre eu e alguns amigos que eu vou chamar. Que vai jogar um campeonato de Dragon Ball Xenoverse 2 e Naruto Storm Ninja 4. Mas vamos deixar de noção né. Já tô falando muita coisa. Vocês querem logo que eu jogue né. Só tô dando umas coisas aí pro pessoal né. Porque o pessoal... Dá novidade né. Porque faz um bom tempo que a gente não grava. Aí eu já tô querendo dar essas novidades. Vai ter o campeonato. Vai sair mais um vídeo de robôs. Aí eu vou comprar os jogos pra ele fazer uma... Pra fazer série Sonic Force e... Lego Marvel Super Heroes 2 e tudo mais né. Mas bora. Essa aqui vai ser minha última batalha. Só deixa eu ver se meu deck já tá bom. Olha aqui ó. Vou usar o deck 1 né. Porque é o que eu mais uso. E bora né. Vamos ver aqui se a gente ganha. Essas três coroas. Muito bem. Deixa eu ver. Kakashi eu tô jogando. Porque eu não vou falar nada. Eu tô jogando com Kakashi. Que é o líder lá do time 7. Ok. Beleza. Bugou. A internet aqui tá ruim na casa da minha avó. Beleza. O cara aqui já conseguiu. Os caras aqui já conseguindo. Então eu... Ok ó. Mas é bebê dragão. Então... Eu tenho ainda uma chance. Se eu tacar mosqueteira aqui... É isso. Será que eu consigo? Aqui ó. Já foi feito o combo. Só não sei se ele tem bola de fogo. Ou se ele tem bola de fogo. Ou se ele tem pra matar a horda de servos. Pra isso aqui. Beleza. Tiramos uma coroa. Acho que eu vou matar esses globes. Mas o ruim é que eu não tenho nada pra matar o bebê dragão. Ui. Ferrou. Não. Não. Vai fazer isso não. Você vaza. Vaza. Vaza o x-besta. Ai. Ferrou. Não tô... Tô sem elixir. Não tem como eu matar nada. Não. Não tem como não. Não vou vencer isso aqui. O gigante já vai matar. Eu vou jogar só mais uma. Que eu vou tentar conseguir vencer. Porque perder nos últimos minutos de vídeo é muito decepcionante pra mim. Tô bem. Bora aqui. Só mais uma. Vamos ver aqui se eu consigo. Se eu não conseguir essa, então eu já encerro o vídeo. A internet tá um pouco ruim. Deixa eu ver aqui. Tem uma notificação pra mim? Ah, tá gravando. Deixa eu ver. Ok. O bom que você tá... Eu tô jogando com... Eu sou level 5. O cara aqui é level 5. Bem. Combo. Ok. Não. Já vai... Já vai dar pra dar uma conta de tudo. As queridas vão servir pra poder matar a P.E.K.K.A. E o balão. Nossa, ficou com a bruxa viva. Se ela não estivesse viva, eu não teria como matar o ex-esqueleto. Peraí da... Tem como. 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 Ai. Será que eu solto a lendária? Tô com medo de ficar sem elixir. E aí depois não tem como. Peraí. Eu acho que eu vou... Eu vou jogar. Mas eu vou jogar num momento mais exato. Entendeu? Deixa eu ver. O cara vai fazer o combo. Aí eu... Aí eu... Peraí. Peraí. O problema é que não dá pra usar quando esses caras aí tão tacando. Peraí. Eu vou lançar. Vou lançar. O problema é que tem que esperar. Tem que esperar pra lançar. Eu vou ter que fazer uma... Hum... Eu não vou poder lançar agora. Porque... Peraí. Eu tenho que esperar. Tem que esperar. Tem que esperar. Tem que esperar. Eu tenho que esperar um pouco. Dá. Agora dá. Agora dá. Lancei. Lancei. Lancei o Lava Round. Agora o Lava Round vai matar. Lancei. 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 Último tiro do Lava Round. Boa. 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 Gente. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa o seu likeão. Ativa as notificações. Se inscreve aqui no nosso canal. Porque quem tá chegando pode chegar aos 2 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final do ano. E também galera. Se você tem Clash Royale. Quer entrar no nosso clã. Pra poder ajudar a gente. Bora aqui. É Guerreiro Z. E o nosso nome é HavaCraft. E Zack83GamerBR. Entendido? Mas é isso mesmo galera. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 E FU.